Opa, beleza pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Walter E estou fazendo mais um vídeo para o canal O canal que é um canal que é muito ativo Mas sempre que eu posso estar postando alguma coisa interessante Que eu acho que todos possam estar utilizando, eu acho muito legal Primeiramente, eu estou utilizando aqui uma máquina com Linux, Lubuntu E muita gente tem bastante dificuldade de estar utilizando esse sistema Justamente por causa das dependências A gente está acostumado a estar utilizando o Windows E o Windows é muito fácil de estar instalando e funcionando Então, quando a gente instala uma máquina que é um pouco mais antiga Que a gente tem uma necessidade de estar utilizando A gente encontra mil e umas dificuldades para poder estar utilizando E esse vídeo aqui vai em homenagem ao nosso amigo André Que tem um canal do YouTube aí E ele é um cara muito gente boa demais E esse vídeo aqui vai ser em homenagem ao nosso amigo Que está com a esposa que está um pouco doente lá E eu tenho certeza que Deus vai dar o livramento E vai dar muita força aí para o André, né? Tá bom? E eu vou estar colocando aí o canal dele aqui na descrição do vídeo Se alguém quiser entrar lá É muito interessante Ele faz vídeos diversos de vários assuntos Que às vezes para uma pessoa não é legal Mas para outras são Então vamos lá Para não ficar enrolando muito aqui para o vídeo não sair muito grande Eu estou usando aqui, utilizando o Linux E para o meu canal aí Com o pessoal que utiliza os cabos, tudo Programação aí de rádios Motorola, Vertex, etc E eu tenho certeza que o pessoal vai ter muita dificuldade para utilizar o Wine Que é o que ele emula os programas do Windows Pessoal, me desculpe se tiver muito barulho aqui Que aqui é a minha rua, a minha casa é um barulho enorme Então vamos lá Eu vou mostrar rapidamente Não mostrando totalmente tudo, né? Que vocês vão estar Muitas das coisas que eu vou estar falando Vocês vão estar encontrando aí no YouTube Então eu não vou ter necessidade de falar Então primeiro, vamos lá Eu estou utilizando aqui o operacional Lubuntu Que é Linux Para mim poder estar utilizando aí o software da Motorola O que eu fiz? Primeiramente Eu fiz o download do VirtualBox Esse VirtualBox é um aplicativo Um programa software que todo mundo conhece Não tem dificuldade Se você quiser procurar na internet aí No YouTube Com certeza você vai encontrar Se vocês não encontrar Eu posso estar até fazendo um vídeo aí Mostrando como que faz a instalação Mas vocês vão fazer o que? Vocês vão estar procurando aí no VivaO Linux Vai ter lá também Que é instalando o VirtualBox No Ubuntu Ou no Ubuntu Que é a mesma Vai funcionar direitinho Então o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui uma instalação Do VirtualBox Dentro do Linux Certo? Peguei uma imagem do Windows 7 Na internet Fiz a instalação Fiz a criação de uma máquina virtual Dentro do VirtualBox Dentro do Linux E com isso O que que aconteceu? Me deu uma máquina virtual Windows Certo gente? Uma máquina virtual Windows Que vocês estão vendo agora Tá? E dentro dessa máquina virtual Windows Aqui em propriedades Se a gente for aqui Em computador Aqui em propriedades Nós vamos estar abrindo aqui Na parte de sistema Onde nós vamos estar chegando Em gerenciador de dispositivos Nesse gerenciador de dispositivos A gente vai estar visualizando Tudo que é instalado aqui Todos os componentes aqui Do Windows Portas seriais E etc O que é interessante pra nós É aqui em portas seriais Onde vocês estão vendo aqui A porta de comunicação com Legal Mas o que que acontece pessoal? É Esse cabo de programação Ele não tá instalado Nessa máquina Windows E sim Instalado numa máquina Linux Né? Então como que eu fiz Pra conseguir chegar até aqui? Então vamos lá Eu vou Fechar aqui Tá? Depois eu vou abrir novamente Aqui Depois eu vou ter que fazer um corte No vídeo Pra não ficar tão grande Eu vou tá Fechando essa máquina Windows Tá? Eu não vou salvar o estado Dela Pra eu poder mostrar pra vocês Vou desligar essa máquina Aí a máquina já foi desligada aqui Beleza O que que acontece aqui? Nós temos aqui Após a máquina virtual já criada E tudo Nós vamos tá clicando aqui Em configurações E aqui em configurações Do VirtualBox Justamente da máquina virtual que foi criada Existem as portas seriais Dentro de portas seriais Aqui vai tá desativado Vai tá Não vai tá funcionando Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos tá colocando aqui Em com 1 Com 1 Modo da porta Vai tá desconectado Nós vamos colocar Dispositivo no hospedeiro E em terceiro O caminho Aonde vai tá esse cabo Nós vamos tá colocando Aonde a porta Vai tá mostrando a porta do cabo Que é Barra dev Barra tty USB1 Como que vocês vão descobrir isso daí? Então vamos lá Vocês abrindo aí o terminal Né? Vamos abrir o terminal aqui Vou dar um ctrl l pra apagar Vocês com o terminal aqui aberto Vocês vão tá colocando Este comando aqui Dmesg Certo? Vamos aumentar um pouquinho aqui Pra você estar visualizando um pouco melhor Vocês dando esse comando Dmesg O que que vai acontecer? Ele vai mostrar tudo aqui Os dispositivos que tão aqui Na máquina funcionando E tal E tal O que que a gente vai querer ver aqui? O que é importante pra gente? É o PL PL2303 Que esse aqui é o cabo Esse é o cabo que a gente tá utilizando aqui Que é Driver Aprolific Certo? Então o que que ele diz aqui pra gente aqui? Ele diz né Que o cabo foi detectado Que tá na porta USB E ele fala que esse cabo Está né? Em qual porta? TTY USB1 Né? Então ele diz que esse cabo Agora né? Está atracado Ou vamos se dizer aqui Está ligado A porta USB TTY USB1 Beleza? Então você já sabe que ele tá ligado A essa porta Tá ligado a essa porta? Legal! Então o que que você vai fazer? Voltamos aqui né? Configurações Portas seriais E aí você vai tá colocando aqui Barra DR Barra TTY USB1 Certo? Então aqui Com essa parte Vocês já vão tá sabendo Como localizar a porta do cabo E como inserir aqui No VirtualBox Na sua máquina virtual Beleza Até aqui tudo bem? Tudo bem Agora precisa só mais uma coisa pessoal Como nós sabemos O Linux Ele é um sistema muito forte Em proteção Né? Então o que que você precisa fazer aqui Pra poder ter liberdade De tá utilizando essa porta? Vocês precisam dar um comando aqui no Linux Né? Vou dar um CTRL L Pra limpar a tela E qual o comando que vocês precisam dar Pra poder tá utilizando? Vocês precisam dar esse comando aqui pessoal Sudo CHMOD 777 Barra dev Barra TTY USB1 O que que vocês vão tá fazendo com esse comando pessoal? Vocês vão tá liberando o acesso Certo? Do VirtualBox A porta Barra dev Barra TTY USB1 Certo? Então O que que vai ser feito aqui? Aí você vai dar um Enter Ele vai tá pedindo a senha Do seu Ubuntu Do seu que você adicionou né? Então eu vou tá colocando a senha aqui do Ubuntu Pronto pessoal Ele já deu a liberação Tá? Pra porta TTY USB1 Beleza? Já foi lhe dado essa Essa liberação? Ok O que que a gente vai fazer agora? Vamos subir a nossa máquina virtual Windows 7 Dentro do Linux Vamos lá Aí já vai tá inicializando aqui O VirtualBox 6.1 Eu não desabilitei aqui a parte do DVD né? Então vamos lá Então ele vai tá dando a inicialização aqui no No Windows 7 Que está no VirtualBox né? Então vamos lá Como eu desliguei a máquina interruptamente Pra o vídeo não ficar muito grande Ele deu esse erro aí Mas vamos lá Nós vamos tá clicando Inicializar o Windows 7 Normalmente Então pessoal Eu vou Aguardar a inicialização do Windows Opa pessoal Show de bola Então eu já Voltei aqui tá? Eu vou dar um pequeno corte aqui no vídeo Pra não ficar muito grande E aqui nós já voltamos aqui Visualizando o Windows 7 Sendo executado no VirtualBox Certo? E agora O que a gente vai fazer pessoal? Vocês vão tá instalando O software da Motorola Que é o Do que vocês vão tá utilizando né? Do Pro 5100 Do Vertex Ou do Do Pro Do EP450 E etc Né? Então Como eu fiz esse teste aqui Eu vou tá fazendo com O HTP450 da Motorola Então eu já fiz aqui o cabo O cabo já tá ligado Já tá feita a pinagem Tudo certinho Então nós vamos aqui Vindo aqui na máquina virtual Em Motorola Que já foi instalado aqui O software aqui na máquina Tá? E vamos criar em CPS Clicar né? Aí ele está abrindo aqui O programa De programação Do EP450 Da Motorola Vamos dar uma maximizada aqui Pra poder ficar maior né? Aí precisamos clicar aqui Em editar Preferências E aqui vocês vão tá escolhendo A porta com Que justamente A gente já tinha escolhido Lá no VirtualBox Que é com um Modo avançado E daremos ok A partir disso pessoal O rádio aqui já está ligado Tá? O HT Cabo ligado Na P1 E aguardando O comando Então vamos clicar aqui Em ler o rádio Aí ele já começa A ler o rádio E agora nós já temos aqui As opções De programação Do rádio Onde nós temos aqui As configurações Gerais Acessórios Botões Que você pode tá mexendo Sistemas de MDC SIS1 Nós temos aqui Todas as funções Aqui do HT Aí nós temos aqui Os canais Onde a gente pode tá editando Clicando no canal 8 Aqui Aparece a frequência Que esse HT aqui Ele é de UHF Em 438 5550 Né? Então aqui você vai poder Tá fazendo as modificações É isso pessoal Então esse aqui foi um vídeo É... Interessante Pra muita pessoa aí Que às vezes Não está com a máquina Com o Windows E não tá legal A máquina tá travando muito Não tá aguentando Não tá suportando Que é o meu caso Então eu fiz a instalação Do Ubuntu Que no caso é o Lubuntu Né? Que é uma versão mais leve Do Ubuntu E a máquina tá rodando Muito bem Tá show de bola Tá funcionando muito bem aqui Então eu tô me dando Muito bem Eu já tinha uma facilidade Com o Linux Né? E é interessante você aprender Também a mexer Num outro operacional Né? Então aqui tá esse vídeo Que eu vou tá postando No canal Pro pessoal que tá assistindo E eu tenho certeza Que vai ser interessante Que vai ajudar muita gente Beleza pessoal? Se você gostou desse vídeo Você dá um like Aí pra ajudar Né? E... Se inscreva no canal Que com certeza Eu vou tá... É... Criando novos vídeos aí Referente a rádios Né? E eu tenho certeza Que o pessoal vai gostar Tá bom pessoal? Muito obrigado Uma ótima tarde Né? Quem tiver assistindo agora A noite E um bom dia É... Vai saber que hora Que o pessoal vai tá vendo aqui Né? Valeu pessoal Um abraço Tudo de bom E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau